Então entende, só pra gente lembrar, eu tenho uma síndrome que acontece devido a uma lesão da metade da medula, lembra? A medula, a parte anterior dela é o que? Motora. E a parte posterior dela é o que? Sensitiva. Então, por mais que eu tenha, do lado direito do cérebro, controlo o lado esquerdo do corpo, motoramente, assim, a parte da motricidade. Então, do lado direito do cérebro, cruza as fibras motoras lá na pirâmide bubá, lá no bubo, e manda informação para o corpo do lado esquerdo. O lado esquerdo do cérebro cruza as fibras motoras a nível da pirâmide bubá e manda informação para o lado direito do corpo, sim? Então, o lado direito do corpo controla, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. Entende que na medula, a fibra motora desce pela parte anterior e ela sobe sensitiva posterior. Só que as fibras sensitivas, elas cruzam a nível de medula. Então, o lado direito do corpo, a fibra sensitiva passa do lado direito para a parte posterior esquerda da medula e a fibra sensitiva sobe por trás. Não é assim? Tranquilo? Inclusive, chama de trato espinotalâmico. Entende? Se eu tenho uma hemissecção medular do lado direito, o que acontece? Ele perde movimento do próprio lado direito e perde sensibilidade do lado o quê? O oposto. O lado oposto, sim? Inclusive, chique. Ele tem paralisia híbris lateral e parestesia contra lateral a lesão. Entende? Se ele lesionou o lado direito da medula, hemissecção medular direita, ele perde movimento do próprio lado direito e perde sensibilidade do lado o quê? Direito. Também conhecido como síndrome de brau-sequar, síndrome de hemissecção medular ou síndrome de brau-sequar. Tranquilo isso aí? Sim ou não? Sim. Beleza. Sucesso total, Major. Tchau.